Simone de Jesus e Cleides Fernandes sempre ficavam sozinhas no trabalho. Funcionárias antigas do motel, pela manhã, organizavam tudo. No último sábado, não foi diferente. Só não contavam com uma visita inesperada. A imagem da câmera de segurança mostra quando o suspeito chega no local. Repare que ele está com arma de fogo em mãos. No interior do motel, rende Simone. Acontece ameaças. A mulher entrega o dinheiro do caixa e até o celular pessoal. Sem ter mais nada, ela parece implorar pela vida. O criminoso atira. Ele fez o mesmo com Cleides. E após tirar a vida das duas trabalhadoras, jogou os corpos na cisterna do motel e fugiu levando aproximadamente a quantia de R$ 1.500 em dinheiro. A tragédia só foi descoberta oito horas após o crime, quando a filha de uma das vítimas procurou a polícia, comunicando o desaparecimento da mãe. No cenário do crime, os policiais encontraram lençóis com manchas de sangue e os corpos descartados na cisterna. A linha de investigação da polícia é latrocínio, roubo seguido de morte. O principal suspeito do duplo homicídio é Tony Henrique, de 21 anos. Ele deixou a cadeia um dia antes do crime. E os agentes do presídio acreditam que seja ele pelas roupas que aparecem nas imagens. São as mesmas que o jovem estava usando quando deixou a prisão. Ele ganhou liberdade provisória na última sexta-feira. Ele estava preso pelo crime de furto, qualificado. Ele havia furtado algumas armas de fogão um tempo atrás. Então ele foi colocado em liberdade na sexta-feira e cometeu este crime bárbaro ali na cidade de Caiapônia.